Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou super feliz de estar aqui em mais um tutorial da Stage Online para vocês e hoje a coreografia que a gente vai fazer é a Rise Up da música da Andre Day. Essa música a gente fez um corte nela, uma mudancinha ali do começo para o final, então ela não é a música original. Então é legal vocês acompanharem o tutorial acompanhando o vídeo da nossa coreografia mesmo que está aqui no YouTube e aí você pode usar essa música. Eu estou fazendo a parte 1 dela e se vocês quiserem eu faço a parte 2 separado porque eu acho que essa música ela tem um pouquinho mais, essa coreografia ela tem um pouco mais de técnica em alguns movimentos e depois dessa primeira parte lenta ela vai para a parte mais alta da música. Então as movimentações são bem expansivas, bem longas, cheias de energia. Se você for fazer em casa tem que fazer em uma garagem onde você tem espaço porque tem bastante perna e tudo mais. Então como eu passo aqui para todo mundo conseguir aprender, a maioria das minhas coreografias são iniciante, intermediário, não tanto nível avançado, eu acredito que a parte 2 ela é um pouco mais avançada. Mas se vocês gostarem dessa coreografia e gostarem da parte 1, pode pedir a parte 2 que eu faço para vocês. Espero que vocês gostem, curtam aí, se inscrevam, curtam tudo mais e vamos lá. Então é isso, vamos para o nosso tutorial de hoje? A gente começa aqui de pé com a cabeça para baixo. Quando der o primeiro toque da música, a gente sobe a cabeça. Então a gente está lá, 7, 8 e subiu. Pá. Daqui a gente vai puxar, 1, 2, usa a mão, 1, 2 e puxa lá, 3, contraindo. Tá? Daqui a gente vai apoiar esse pé esquerdo do lado e girar a cabeça lá para a direita fazendo uma ondinha. Então a gente faz um giro na cabeça, faz uma onda tipo uma snake, né? E com os joelhos flexionados, ajudando o joelho a fazer essa movimentação e o braço ainda continua aqui, tá? Vamos lá mais uma vez. 2, 3, 7, 8. Cabeça levanta, 1, braço, 2, 3, 4. Isso. Aí vira lá, 5. Daqui empurra, 6 e vai para o outro lado. E aí agora a gente vai puxar dando um passo, 7, 8 e abrindo lá, 1, 2. E aí usa bastante o seu alongamento para ficar bem alinhado aqui. Daqui a gente contrai usando o braço e sobe alongando de novo. Certo? Vamos lá mais uma vez? 3, 7, 8. Cabeça, 1, 2, 3, 4. Vira lá, 5. Empurra lá, 6. Sempre usando o joelho. Puxa lá atrás, 7, 8. Abre, 1, 2, contrai 3, 4. Deixa eu vir aqui para o meio. 4. Daqui a gente desce essa mão, vai para o pé no chão e esse braço ele passa por aqui e ele estica reto lá na frente. Aí a gente troca agora o braço, esse braço dobra e esse vem por baixo. Tá? Então a gente está lá, 7, 8. Estica esse e vem o outro braço por baixo. Foi? Daqui a gente vira o corpo lateral, faz um passe e esse braço vem. Quando ele vier essa mão pode ficar aqui na cintura já. Esse braço passa inteiro, desce, o pé desce. Esse pé vira um apoio para um girozinho, quase uma pirueta em cupê. Tá? É uma pirueta em cupê, mas seria um cupê andedã. Então a gente vira aqui e termina esse giro com o joelho dobrado e puxa lá bem forte o braço para trás. A gente está com o joelho dobrado, a gente estica o joelho e puxa o braço lá para cima, 7, 8. Tem algumas intenções de rápido e devagar. Esse movimento é forte do braço, esse é forte, esse também é forte e esse giro é rápido e sobe o braço. A gente usa esse braço de apoio. Braço, gente, ajuda muito a gente nos giros, tá? Ele direciona o nosso giro. Então se eu estou aqui e eu estou falando que esse braço vai para lá, ele empurra o meu giro e faz o meu giro ser melhor. Tá? Quando vem daqui, puxa o braço lá por trás. Daqui eu piso esquerda e contraio de novo. Eu uso a minha mão para contrair, venho com esse pé em cupê aqui, contraio tudo, abdômen, cabeça, giro por trás e fico com a mão lá porque a gente vai andar para trás. Vamos fazer desde o começo tudo junto? 7, 8. Cabeça 1, braço 2, 3, 4. Gira 5, empurra 6, 7, 8. 1, 2, contrai 3, volta 4, 5, braço 6, passa lá 7 e gira 8. 1, 2, puxa lá 3, 4, vira por trás, 5, 6. Ok? Vamos para a outra parte agora que a gente vai para trás? Vamos lá continuar dessa parte que a gente anda para trás. A gente vai estar com a mão aqui, a gente vai dar um passo 1, 2. Quando a gente der um passo 3, a gente vai com esse braço esticando e essa perna arrasando. Lá. A gente pisa 1. Quando a gente pisa 2, a gente já vai vir num piquê com uma atitude, tá? Que é aqui, levanta essa perna, eu estou fazendo ele em flex e eu usei a palma da mão para cima e a outra palma da mão aqui também, tá? Então eu vou fazer ele de novo. Vamos lá para trás. 7, 8. Puxa 1, 2, alonga 3, pisa 4, pisa esquerda 5 no atitude. Do atitude, a gente já vem pisando aqui para frente. Pisa com a outra perna e aí a gente faz um desenvolvimento lá, aqui. Eu estou fazendo ele agora com o pé no chão, mas a gente faz em meia ponta, tá? Lá. E segura, segura firme essa movimentação. Então, a gente veio com o atitude, a gente pisou e foi lá. A gente volta rapidinho e faz uma contração. 1, 2, 3. Só braço, meio que olha para o braço e cabeça aqui na frente. Só faz contração de tronco. Não precisa baixar o joelho. Daqui a gente vai fazer uma movimentação parecida, só que aí com alguns detalhes diferentes. A gente já vai puxar, esticando essa perna, igual a gente fez na primeira vez. Vai pisar de novo. E agora, só que quando a gente vier o nosso meio giro, porque isso é um meio giro, a gente já vem com o pé em ponto aqui. Esse meio giro não vai ser em atitude, naquele movimento da perna. Vai ser nesse movimento aqui, tá? É um arabesque. Então, essa perna está atrás. Esse braço pode estar bem alinhado na direção da perna. E esse nesse outro alinhamento. E a gente segura um meio giro aqui, essa movimentação. Para pisar de novo, para frente, com a perna que estava lá no giro. Pisa com essa. E agora a gente vai desenvolver, só que a gente vai desenvolver diferente. A perna desenvolve do mesmo jeito para frente. E o braço desenvolve aqui, com o tronco virado para frente. Aqui, fazendo meio que essa coisa de oposta. Isso. E alonga aqui. Então, a gente veio de lá, pisou, pisou, segurou, pisou e alongou. Lá, tá? Segura lá na meia ponta. Daqui, a gente vira em diagonal. Lado, o que a gente faz? Direita, esquerda. Faz um giro. Ou seja, a gente está aqui, a gente vai soltar o braço, vai pisar com essa perna, já vem o giro com a outra perna e a gente vem em braço. Um, dois. Na diagonal oposta, tá? A gente está na diagonal frente, fazendo desenvolvimento lá. Pisa. Um, dois. E vai em braço. Um, dois. Ok? E agora, vamos para a primeira parte de rise up, a mais lenta, antes de ir para a parte que ela sobe bem e a música fica bem agitada, tá bom? Vamos continuar aqui para a gente fazer o primeiro rise up. Então, a gente foi braço. Um, dois. Daqui, a gente pisa com a perna da frente, aqui com a esquerda. E a gente vai girar e vai parar aqui. Então, eu uso o pé para o giro. O pé fica aqui no chão. Esse outro pé vem como se fosse uma... A gente fala um reloginho, né? Então, aquela parte do relógio lá que anda o giro. Então, ele só vem aqui, tá? E o braço, a gente estava com o braço aqui, né? Ele vai fazer essa movimentação. Ele vai vir aqui por dentro e ele vai abrir e vai parar lá, tá? Bem parecido com o braço que a gente fez no atitide, né? Só que a gente foi o outro lado. Então, ele está aqui, tá? Com as palmas da mão para cima. Então, a gente terminou lá, diagonal. Pisou com a perna da frente, girou e parou. E aí, para bem travadinho com as duas pernas abertas, que ela fala rise up e para. Aí, a gente desmonta esses braços. Esse braço vem para a diagonal. Daqui, ele passa. Olha lá para cima. Agora, eu vou usar essa mão aqui no cotovelo para passar essa perna para frente e passar esse braço para lá e olhar. Foi? Vamos devagarzinho? Lá. Aqui. Alongou. Virou. Subiu. Olhou. Já veio com a mão no cotovelo. E passou por dentro o braço e subiu lá. Estou dando passinho aqui com a perna. Tá? Daqui, a gente desce. Quando descer aqui, já pode soltar esse braço. Vem esse braço. Passa bem grande até aqui, o final. E corta. Então, a gente está lá. Ele passa. Um. Dobre essa perna. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Corta isso por dentro. Aí, usa essa perna de impulso para subir. Sete. Oito. Passa aqui por dentro. E abre lá lateral. Um. Dois. Gira do mesmo jeito que a gente girou da outra vez. Para a diagonal. E agora, com os dois braços de uma vez. Três. Quatro. Foi? Vamos lá, mais uma vez. Tudo de novo, tudo junto. Cinco. Seis. A gente está lá. Sete. Oito. Abriu. E passou. Um. Dois. Três. Quatro. Passa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Sobe. Um. Dois. Passa. Pisa. Três. Quatro. Do lado. Gira. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Então, terminamos a parte um da nossa coreografia de Rise Up.